Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda, dessa vez galera, aqui com a presença do Tiago, e aí Tiago? E aí galera, beleza? A gente tá começando o nosso mod Divine RPG, pra não ficar muito chato o comecinho galera, eu peguei aqui um pouco de madeira, a gente já fez umas ferramentas básicas, pegamos um pouquinho de pedra ali, aqui. Pegamos vírgula, pegamos vírgula. Tá bom gente, o Tiago pegou. Eu peguei madeira, mas diga que eu peguei madeira. É, aí o senhor. Então galerinha, agora a gente vai tirar, vamos levar isso aqui? Bora, bora. É, o Tiago já tava escutando um barulho estranho, eu não sei. Sei que tem algum bicho diferente aqui perto. Peraí, tem uma caverna aqui ó. Ó, de novo, escutou? Tá vindo dessa caverna aqui ó. Olha lá embaixo, um bicho azul. Tu viu aquilo? Um bicho azul passou correndo ali, peraí. É, eu tô escutando o barulho, mas não vejo. Eu vi um bicho, parece um, peraí, peraí, eu vou fazer uma crafting table aqui, vou fazer uma espada, peraí. É mesmo, eu tô sem espada, eu tô com craft aqui ó. Ah, ah, eu já fiz uma aqui pra mim. Fazer uma espada pra mim também. Ok, tem uma aranha embaixo, cuidado que eu vi aquele bicho, parece um hipopótamo azul. Mas e se ele for amigável? E se ele não for? É melhor tomar precauções. Certo. Tem aranha. Tu vai usar madeira. Melhor? Eu vou descer por aqui. Já vou chegando, pulando nessa aranha já. Ah, eu vi isso. Ok, tá. Ele foi pra cá. Ai. Cadê você, desgraçado? Olha aqui. Ai, sai, 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 morre! Nossa, ele da taca. Um hit, ele me matou. Foi mesmo? Uhum. Caramba. Tu não morreu e não? Não dá pra matar ele. Como não? Não, eu acho que tem alguma arma específica que a gente tem que usar pra matar. Lembra que eu te falei que tem algumas armas que a gente tem que fazer? Verdade. Ferro! Que isso? Um bicho, um bicho com um olho só voando ali. Ah, morreu. Morreu. Ô, que isso? Esse bicho aqui, ó, em cima de você, Lady. Ali, ali. Cadê? Tem um quadrado com um buraco no meio? Peraí. Ele trocou alguma coisa, viu? Deixa eu pegar teus itens aqui. Ah, tem morcego aqui. Obrigada. Tem ferro aqui. Carvão. Me passa meus itens aí, por favor. Parece que tá esse barulho tenso, né? É o bicho em cima. Sim, toma pedra. Toma tua maçã que tu roubou lá da... E minha espada? Ah, é a tua espada. Minha crafting table? Toma madeira. Minha crafting table. Você faz, menino. Tanta madeira. Você ainda tem tocha ainda? Eu pego carvão. Ok, agora... Vou pegar carvão aqui também. Nossa, eu bati muito pra esse bicho morrer. Bom, galerinha, vocês estão vendo aqui que eu fiz questão, assim, de propósito, de não ver muita coisa do mod. É... Porque eu acho que não tem graça você jogar um mod desse já sabendo de tudo. O gostoso, o divertido mesmo, é você aprender jogando. É... Eu curto mesmo, de verdade. Olha, tem um negócio mais duro aqui. Mente do berço. Olha o barulhinho de novo. Você tá escutando o barulhinho como se fosse de sininho? É o bicho que eu tinha visto aí, um quadrado com um buraco no meio. Opa, não, não, não. Esse mesmo bicho azul, não. Peraí, deixa eu tampar aqui a parede. Fazer uma proteção. Qual é o mocego que tá fazendo esse barulho? Não é o mocego. Ai! O que é isso? Vivo, é esse bicho aí, ó. Corre! Oi! Ataca! Ai, socorro! Ele é de metal. Se ele é de metal, a gente vai precisar de coisa de metal, né? Tranquei, tranquei! Bate, 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 bate! Olha o bichinho de novo. Ai, socorro! Bate, será que ele morre? Acabou a minha espada, vou fazer outra. Vai! Rápido, espada! Ai, corre! Cadê? Eu vou fazer uma espada de ferro aqui. Tem que fazer um forno. Então, eu fiz. Aqui. Ai, ele jogou fogo em mim. Malvado. Vai protegendo aí. Não é recomendado a gente ir em caverna logo de cara. Ah, eu também acho, né? A gente curioso todo. Vamos deixar ele aí, vamos fugir? Tá, peraí. Eu tô pegando os... Você tem pedra. Fecha aqui, tranca ele. Rápido, rápido. Ok, ok, ok. Pronto. Fechou. Gente, eu tô morrendo de fome já. Você tem comida? Vamos sair dessa caverna aqui. Vamos procurar comida, procurar o básico primeiro. O que você acha? Bora. Pegou os teus ferros aí? Sim. E tem mais barulhinho chato desse... Nossa. E agora pra gente sair daqui? Deixa que eu faço. Peraí. Vou dar uma subidinha aqui. Nossa, olha o quanto ferro ali em cima. Ah, eu já tinha visto já. Mas é melhor não. Bora sair daqui logo. Sai daqui logo? E que certa coisa é essa que a gente tem que pegar pra matar eles? Ah, não sei. A gente vai ter que estudar. Eu acredito que tem alguns minérios daqui mesmo que a gente vai ter que usar pra fazer espada melhor. Depois desse episódio, a gente começa a estudar direitinho. Ok. Quer que eu faça espada de ferro pra nós dois? Faz. Pelo menos a espada. Eu vou ver se tem algum bicho pra gente matar aqui. Uou, um item novo. X-Cell. X-Cell? Como assim? Usa ferro. Peraí, ó. Lady, eu quero que você teste. Ó. Ah, me dá. Coloca um stick e um ferro em cima. Eu não tenho ferro. Peraí. Eu vou te passar o ferro. E um ferro. Aí, ó. É mesmo? X-Cell? Pra que que serve? Passa a menor ideia. Eu faço? Não sei. Vou fazer. Fiz. Eu vou fazer duas espadas pra gente aqui, tá? Ah, eu acho que é uma arma isso aqui. Será? Pega. Parece uma escova de dente. Com essas lâmina aí, é melhor não passar dos dentes, não. Escavar meus dentes com ela. Não, não vou matar a ovelhinha. Será que tosa a ovelhinha? Não, só machuca, coitada. Tem barra de duração? Não, tem dois aqui. Não tem barra de duração. O que? Como assim? Peraí, não passa o item. Você bateu na ovelha, então deve ter gastado, né? Não, não gastou nada. O que? Toma. Pega um que eu fico com o outro. Tu fez dois? É, quando a gente faz, já vem dois. E aí? Acho que isso aqui é pra pegar algum minério especial, sei lá. Tá, vamos procurar. Bora fazer um abrigo? Vamos. Tá ficando de noite. Então, abrigo. Caverna. Vem por aqui, me segue. Vamos ver se a gente acha algum... Alguma coisa legal por aqui. Eita, se já tinha aqueles bichos na caverna, imagina de noite. Olha, ali tem abóboras. Ninguém tá se preocupando mais com abóboras agora nesse momento. Tava se preocupando com sobrevivência. Com sobrevivência, é. Xiii, pra onde é que vamos? Deixa eu ver. Vem cá. Aonde? Você vai fazer uma toca? Fazer o quê? Pode ser, não? Pode. Vamos virar tatu, galera. Tem pá? Tenho. Vai me ajudando aí com... A terra. Olha, tem carvão aqui. Pega. Vou forneir isso, tá aí? Uhum. Bota logo ela aí pra gente... Se precisar. Se não tiver... Ah, mas eu tenho aqui pra fazer tocha. Tem um carvão. Coloquei uma tocha aqui pra você. Olha, aquele bicho que eu matei. Dropou um item. Você quer ver? Quero. Ó. Testa aí, vê se dá pra fazer alguma coisa. Ah. A lâmina... Precisamos descobrir, cara pálida. Quer que eu vá pesquisar? Depois. Como assim depois? Bom, galerinha. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. Na nossa toca improvisada aqui. É muito aqui, né? Hum. Aparentemente, nenhum bicho diferente mais. Galinha é comida, viu? É. É comida. No próximo episódio a gente vai minerar agora. Vamos pegar alguns recursos. Pera aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Um creeper e aquele bicho tá iluminado lá. Aonde? Lá, no fundo lá, ó. Tá vendo o bicho lá, não? Tô. Desapareceu agora. Desapareceu. Eu vi que tinha uma coisa brilhando ali. Então, era o bicho que a gente tava morrendo pra ele antes. Aquele que a gente vai descobrir como é que mata ele. Uhum. Bom, galerinha. Então, é isso aí. No próximo episódio nós vamos voltar já com alguns minérios. Pelo menos pra fazer uma armadura, né, Tiago? Né? Ui, buguei aqui. E é isso aí. Vai ser uma série muito divertida. Eu acho. Pelo menos, né, galera? Valeu. Obrigada. De nada. Obrigada, cabecidinha. De nada. Até a próxima, pessoal. E fui!